Dois assaltantes morreram e uma adolescente foi apreendida na tarde de hoje no bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus. O trio roubou um mercadinho. A polícia trabalha com duas versões. Uma é de que no momento de repartir o dinheiro roubado, os bandidos seriam brigado e trocado tiros entre si. A outra é de que na fuga um dos assaltantes foi espancado pela população e o outro atingido por um tiro de uma pessoa ainda não identificada. A adolescente foi detida no momento em que tentava fugir. Um agente de portaria foi morto depois de se envolver em uma briga por um celular na zona leste da capital. Uma briga por causa de um celular foi a causa da morte do agente de portaria René Marinho, de 32 anos. O crime aconteceu na noite desta segunda-feira no Conjunto Residencial Lula, no Distrito Industrial 2. O autor do homicídio, William Magasa de Souza, de 30 anos, foi preso quando tentava fugir do bairro. A motivação do crime foi por conta de uma dívida no valor de R$ 50. A vítima foi atingida aqui neste local, que ainda chegou a ser levada para o hospital, mas morreu. Na casa de René, nenhum familiar dele foi encontrado. William foi encaminhado ao 14º Distrito Integrado de Polícia e vai responder por homicídio. Manaus decretou situação de emergência social depois do aumento no número de indígenas venezuelanos aqui na cidade. A última contagem apontava 355 indígenas acampados em todas as regiões da cidade. A maioria deles continua morando em barracos aqui próximo da rodoviária. O motivo é porque ainda não conseguiram casa fixa e trabalho. Aqui também é mais fácil de receber doações. E a proximidade com a rodoviária facilita o ir e vir da Venezuela sem dificuldades para se locomover na cidade. A instalação dos imigrantes na avenida chama a atenção dos motoristas. Na área central da capital, a cena se repete. Mas aqui eles estão abrigados em casas antigas. Na sexta-feira, uma delas pegou fogo. Cerca de 60 venezuelanos estavam dentro. Ninguém ficou ferido. Por causa do acidente, a pastoral do imigrante alugou um galpão para ajudar os imigrantes. Nós preocupamos com o aumento da situação de vulnerabilidade dessas pessoas. A situação das casas é uma situação precária. As crianças estão adoecendo cada vez mais. Nesta terça-feira, a Arquidiocese se reuniu com o Ministério Público Federal e pediu que as autoridades hajam com rapidez para resolver a situação. Por causa da crise na Venezuela, as autoridades do Amazonas esperam que outros 250 indígenas cheguem nos próximos dias. O Ministério Público Federal enviou uma recomendação aos governos federal, estadual e municipal. Tanto a questão da documentação, a questão do atendimento de saúde centralizado e diferenciado. Já houve duas mortes, como foi colocado, dos indígenas do Aral. E a situação tende a se agravar, no sentido de que a imigração tem cada dia mais aumentado aqui no Estado. A Prefeitura decretou situação de emergência social no último dia 4 de maio. O órgão afirmou que não consegue trabalhar de forma isolada. A Polícia Federal precisa regularizar a questão documental dessa população para que a gente possa, inclusive, auxiliá-los nos programas sociais que o próprio governo federal oferece. O governo federal deve ajudar com uma verba de 20 mil reais para cada grupo com 50 indígenas venezuelanos. Mas ainda não tem data para o repasse. Veja a seguir, cientistas encontram a maior onça pintada em uma área de floresta. Foi no interior do Estado. Nós voltamos já já. Música